Fala pessoal! Resolvi aqui fazer esse videozinho aqui para vocês, falando dos... Eu vou fazer aqui, talvez trimestralmente, semestralmente, a relação dos fundos que mais renderam nos últimos 36 meses. Então, muito do que vocês verem aqui vai mudar aos poucos. Então, a ideia aqui é ajudar vocês. Eu estou tentando mudar aqui também. Pronto. Ah, melhorou agora. Então, qual que é a ideia aqui? É dar um norte para vocês. Então, por que eu escolho os fundos que mais renderam nos últimos 36 meses? Isso me dá o quê? Me dá, primeiro, me dá a credibilidade no fundo. Credibilidade. E a segunda parte é me dar consistência, que é o mais importante. Tudo isso leva ao ponto D. Segurança. Então, fazer o dinheiro render com segurança. Então, aqui eu coloquei alguns fundos. Eu fui selecionar 10. Então, a ideia é selecionar 10. Só que tem dois que foram tão bons que eu acabei querendo fazer um vídeo com 11 dessa vez. Mas a ideia é fazer um vídeo com uns 10 fundos. E aí, o primeiro deles, que eu gosto de falar, é o FIA BDR. É o Alaska FIC de FIA, que ele investe em BDRs. Para quem não sabe, BDRs são ações estrangeiras negociadas na Bolsa Brasileira. E como a maioria, a ação de a Bolsa Americana e a ação americana, como a economia americana está passando por uma situação de queda do desemprego recorde, crescimento robusto da economia, é normal que essas ações subam. Mas, é fácil falar isso para agora que passou, né? Mas, em 2016, antes das eleições do Bush, ninguém podia falar isso. Mas, o que eu gosto de falar é o seguinte. Vamos mirar o longo prazo e saber diversificar nossa carteira de fundos? Por quê? Para quem tivesse investido no Alaska FIA BDR, nos últimos 36 meses teria um retorno aí de... 2019 não fechou, mas teria aí um retorno de mais de 100% ao ano. Então, deixa eu ver se eu consigo ver o acumulado aqui. Nos últimos 12 meses deu isso, deu só 12%. Mas, é um fundo que rendeu... Ah, está aqui, melhorou. Ele rendeu aí no acumulado dos últimos 3 anos, 3 anos. Maio de 2017, 2018, 2019. Então, em 3 anos e meio aí, dá 3 anos, né? Maio de... 3 anos. Ele teve uma rentabilidade acumulada aí, de praticamente, até fevereiro de 2019, de 319%. Isso é uma média aí de 100% ao ano. Então, eu acho que é o melhor fundo que a gente tem até o momento. Eu nunca vi um fundo render de forma tão consistente tanto. Não que eu me lembre, tá? Mas esse é um baita de um fundo. E aí vem a notícia ruim, né? Como ele é um fundo para investidor qualificado, um investidor tradicional, ele não consegue ter acesso a esse fundo. E aí, o que aconteceu? A gestora Alaska, que monta esse fundo, resolveu fazer outro fundo, que é o Alaska Black Institucional. Aí sim, no Alaska Black Institucional, a gente pode ver o quê, ó? Que ele rende mais do que o Bovespa, e ele pode investir no fundo do Alaska. O outro fundo que eu falei para vocês, o Alaska FIA BDR, né? Alaska Black FIC FIA, que a gente fala. Esse fundo, ele investe no outro fundo, porque esse fundo é considerado um investidor qualificado. E se você pegar de fevereiro de 2017 para cá, ele deu uma rentabilidade aí de 100%, que dá, em dois anos aí, 100%. Nada mal para um fundo. Então, imagina se você consegue diversificar a sua carteira. Aí você consegue ver aqui, em relação ao Ibovespa, quanto que ele rendeu, né? Então, para você ter uma ideia. Fechamento, na verdade, ele tem um acumulado aí de 97%. Ele rendeu quase três vezes aí o índice Bovespa no mesmo período. Então, é um baita, com mil reais você pode começar a investir nele. Está perdendo dinheiro. Está deixando de ganhar dinheiro. Eles não estão por ordem de rentabilidade, tá? Eu resolvi selecionar os 11 aqui dessa vez. Mas não estão por ordem de rentabilidade. Eles estão aqui na tela. E aqui vem o Azequest Top Longbuys. Eu recomendei para algumas pessoas esses fundos. Mas olha que legal. Nos últimos três anos aí também, ele rendeu 105%. Uma ótima rentabilidade. A Azequest é uma das melhores gestoras de fundos do país, na minha opinião. Eles sempre conseguem performar muito bem. Quando eles perdem, eles perdem menos do que a média. E quando eles ganham, eles ganham mais do que a média. Então, para mim, isso já é muito satisfatório. E você consegue investir num fundo desse. Esse aqui já é o Ektar Selection. Você vai ver aqui que em três anos ele rendeu 118%. Está vendo como não é por ordem de rentabilidade? Mas ele é um dos top 10 que eu achei aqui no mercado. Do mercado, na verdade, eu achei os top 11. Então, esse é o Ektar Selection. Aí vem o Leblon. Inclusive, o Leblon é onde eu tenho a minha previdência toda. Gosto muito do Leblon. Ele rendeu nos últimos três anos no acumulado aí 165%. Então, é um baita de um fundo também. Gosto muito deles. Rendeu muito bem. E aí a gente vai para o Moult. Moult é novo aí no cenário. Realmente me pegou de surpresa aí em termos de rentabilidade. Eu não conhecia esse fundo antes. Mas ele rendeu aí o equivalente a... Olha só. Quase 200%. Tá? 196,9%. Ele rendeu mais do que o dobro do índice Bovespa no período. Então, ele consegue performar muito melhor. E é uma rentabilidade excelente. Você está já ganhando mais do que a média ainda. E é a Moult. Então, me surpreendeu positivamente a Moult. Está no meu radar toda hora agora. E está muito bem. Obrigado. Aí vem a NAVE também. NAVE Institucional FIA. É um fundo que... Também para mim é muito novo. É uma gestora que eu não tinha visto antes. E eu gostei muito. Olha quanto que ele rendeu nos últimos três anos aí. Se você pegar. 152%. Vai dar uma média de 50% ao ano? Que investimento onde você não tem que fazer nada. Onde você não tem que se dedicar. Você consegue essa rentabilidade. Não tem, né? Então, você conseguir diversificar seu capital nisso. Já está ótimo. Aí vem o Real Investor. Também o Real Investor me pegou assim de surpresa. Não conhecia antes. Olha só o quanto que ele está rendendo. Então, ele rendeu aí no acumulado aí 158%. Se comparado com o índice Bovespa, ele rendeu mais. Ele rendeu 50% mais aí. Na verdade, 60, né? E é muito bom esse fundo. Eu tenho que aplaudir esses caras também. Aí a gente vem para o 20. O 20. Ele também é um fundo bom. Que ele não está mostrando um benchmark aqui. Está ruim. Deve ser porque ele não tem rentabilidade nos últimos 36 meses. Ah, agora melhorou. Na verdade, ele foi bom nos últimos 24 meses, tá? Então, nos últimos 24 meses, ele tem rendido aí um pouco mais do que o índice Bovespa. Em comparação com os outros, ele não está rendendo tão bem, né? Mas ainda assim, ele está rendendo bem. Decidi colocar ele aqui. Aí a gente vem para o Vista. Eu acho que o Vista também me deu muita surpresa positiva. Porque no período, ele rendeu quanto? 118% num período de três anos. Que vai me dar aí 40% por ano aí. Que investimento que vai me dar isso, né? Então, o Vista também me agradou muito. Foi uma surpresa muito agradável. Não conhecia antes. E estou recomendando. E aqui vem o XP Longby's. XP Longby's, da gestora XP, ele tem como benchmark o CDI, né? Então, no mesmo período onde o CDI rendeu 29% no acumulado dos últimos três anos. Então, não dá 10% ao ano o CDI. Esse fundo foi e rendeu aí quase três vezes mais. Então, é um fundo que historicamente sempre rende bem. Gosto muito dele. Esses foram os top 11, tá? Então, esse aqui é o vídeo nosso de top 10. Mas eu decidi colocar 11. Espero que você tenha gostado. Se você quer saber mais sobre algum desses fundos. Ou sobre algum outro fundo. Coloca nos comentários. Entra em contato aqui comigo. Eu vou ter o prazer de te ajudar. Valeu. Valeu.